E tamo de volta aqui com mais Dragon Age Inquisition A gente tem que farmar umas paradas aqui galera Entregar no NPC né Coisas relacionadas a Crafting Poção Veneno de aranha Eu pretendo catar aqui Nossa que nojento Toma Eu fiz uns itens pro personagem ficar mais forte E pra ver se ele ajuda mais Pra ver se os companions Eles tankam mais e tudo Fiz um escudo melhor pro Blackwall Fiz arma Pra alguns personagens que eu não tô jogando Mas eu fiz E eu voltei pra cá pro começo Ao invés de dar continuidade A exploração lá embaixo Eu voltei pra cá pra gente fazer a fissura E pegar um fragmento ali Eu acredito que Pra esse lado aqui Teja aquele dragão Que a gente viu no começo né Por isso que eu não segui pra cá no começo Quando a gente veio pra essa costa aqui Vamos vir aqui Ah Panorama de Morin Que estranho Eita Eu sabia que tinha dragão pra cá Mas Não tinha ideia que era assim Já na cara tinha um filhote aqui Então tem dragões pra cá Sangue de dragão ó Dá pra fazer runa Caramba A gente vai exterminar os dragões Vamos vir aqui fazer a rift Pegar o item E vazar daqui Melhor coisa que a gente faz No episódio passado Teve bastante diálogo Eu peço desculpas a vocês Mas é importante Que tenha muito diálogo Em Dragon Age Logo cedo né Pra gente não ficar Tendo que se preocupar Em fazer diálogo depois No meio do clímax Da história Nossa minha vida Ficou abaixo do nada Olha isso Cara que bicho forte Deixa eu consumir poção Eu percebi que é melhor Consumir poção de cura Porque ela recupera No NPC né As poções de Poções que a gente usa Como Como filho Essas poções aqui De regeneração É bom a gente consumir Em combate Gastar junto Com as outras coisas Porque aí Senão a gente tem que Ficar refazendo As poções toda hora É chato pra caramba Cara Esses dragões São fortes Bicho forte Tá Pô dragão Tem um Ocularum Aqui Faz tempo que a gente Não encontra um Ocularum Olha Tem uma rift Lá embaixo E tem um outro Negócio aqui Um Astrarium O Astrarium É o da constelação Né Ai carai Ai carai Ou é o contrário Vamos ver Ah não Esse é o que É o da constelação Ok Difícil Esse aqui Né Vamos ver Maluco Eu fiquei um tempão Aqui Constelação Fervenial Conhecida em geral Como O Carvalho Caguei Ah lá Mostrou dois lugares Pra gente Não tem nada Pra pegar Não Nada pra pegar Aqui Vamos ir ali Pra cima Onde tem o O Ocularum Primeiro Antes de ir Na rift Cara Eu fiquei um bom tempo Ali fazendo aquela Constelação Puta merda Tem umas Que são bem Complicadas Né Algumas são Tranquilas Mas tem outras Que são horríveis Tô com medo De cair aqui Não quero ter que Voltar tudo de novo Não Cara Ok Ah Opa Ah Já Caramba Foi rápido Esse aqui Esse Ocularum Foi rápido Panorama de Morin A estátua grande Situada no panorama De Morin Já serviu como Sinalização para os Navios que vinham Fazer negócios Com os anões Além de uma Suposta conexão Com o grande Porto de Garganta De Tyre Não se sabe nada Sobre o homônimo Da estátua A estátua é aquela lá Massa Legal Cinto de poções Arco longo Arco longo Laminado Isso é item de nível 2 Por isso que é bom Explorar Vamos ler Ué 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 Leu Ué Viu uma bugada A gente não leu a carta De verdade Caramba Nunca saberemos o que tem na carta Agora já era Eu apertei para ler Mas o boneco Não leu a carta Só Só deu Como se tivesse lido Mas A gente não leu De verdade não Vamos lá Regen Fica invisível Aqui Jogar abelha Aqui Morre Morre Ah vai Sai do meu pé Boa Atordoei todo mundo Nossa Explodiu Morreu Por que que o Solas Tá Com a vida Tão baixa Né Pô Exorcizei Dois negócios Aqui Congela o demônio Pô Congelei o grandão Congela de novo Não pode deixar o grandão Lutar Se deixar o grandão Atacar A gente Ferrou Vamos atacar Aqui Usar a Rift O bicho ficou congeladão Ali Vai tomar um porradão Toma Pronto Selamos a Rift Olha onde tem uma Rift Olha onde tem uma Rift Cara Os personagens Os personagens falam bem menos Em Dragon Age Inquisition O Vem urso Vem urso Maluco Olha isso Sai de pé De mim Provoca ele Blackwall Ah Morreu O urso Maldito A gente Tá deletando O urso Agora Antes No começo A gente tomava Uma sura Para qualquer Urso Que aparecia Não sei se eu Sigo o rio Acima Ou se eu Vou para o outro Lado Ali Esse lugar Só chove Por isso Que é costa Da tormenta Por conta Da tempestade Agora Que eu parei Para pensar Demorei A pegar Cacete Sobe Malucos Sobe Desgraçado Os caras Subiram Por ali Olha isso Cara Como é que eu sei Qual lugar É melhor Para subir Os caras Simplesmente Foram Os caras Foram Pelo lado Ali Nossa Pra onde É que vai Aqui Cara É só Morro Acima Ó Mais um Urso Vamos matar Vem Urso Eita Caralho Quase voei Na puta Olha Esse terreno Cara Como é que luta Um negócio Desse Cara Pula Pra longe Derrubou Blackwall Ai Apanhei Também Maldito Urso Tem um outro Codex Pra gente Pegar ali Um livrinho E um negócio Vamos ver Cara Eu odeio O terreno Desse Desse Mapa Aqui Ou Desse Jogo Em geral Né Perdido Perdido Da costa Da tormenta Eu não tô Nem aí É uma Canção Né A gente Vai ver Essa canção Sendo Cantada Lá Na taberna De Heaven Vamos subir Eu acho Que aqui em cima Tem alguma Coisa pra gente Ver Agora sim Dá pra subir Cara Que merda Maluco Eu não sei se é porque eu sou anão Ou porque o terreno é uma merda Mas subir nos lugares É um desafio É costa da tormenta Por vários motivos Porque tá chovendo Porque subir na montanha É difícil Porque os criadores Queriam atormentar a gente Com esse lugar aqui Tem coisa dos Grey Wardens Pra cá Vamos lá Aqui dentro Alguém ficou aqui Algum Grey Warden Passou a noite aqui Opa Insígnia Examinar Diário de um guardião cinzento Ainda nenhum sinal dele Apesar de sentir as criaturas sombrias Sobre o chão Apesar de sentir as criaturas sombrias Sobre o chão Será que ele estaria Se aproximando delas Talvez Se preparando Para morrer com honra Duvido Mas é a única pista Que tivemos até agora Confesso que isso Às vezes parece Uma perda de tempo Considerando Quanta coisa Está em jogo Vimos bandidos Perturbando Os pescadores E intercedemos Os pescadores Nos agradeceram Mas sinto que os bandidos Vão voltar em número maior Ah isso aqui a gente devia ter lido No começo Na ordem Isso aqui parece que é o primeiro diário Os bandidos vão voltar em número maior E nem sempre estaremos aqui para ajudar De todo modo Enquanto estivermos aqui Os pescadores estarão a salvo Os sonhos continuam Como acontece todas as noites Eles tornam o sono difícil Mas Devemos persistir Com sorte Os outros já terão encontrado uma solução Quando retornarmos Entretanto Eu canto a canção de Andrew Para mim mesmo Para clarear a mente O melhor possível Esse Grey Warden Será que ele era um elfo? Ah isso aqui era um vinho Isso aqui não tinha nada a ver com a missão Será que esse Grey Warden era um elfo? A canção de Andrew Hill É uma canção élfica né? Eita Bandido Oh desgraça Derruba Tira a defesa Ó Olha isso Refletir o escudo É muito legal né? Aí tá um tailboard Porrada Esses inimigos estão fazendo o que aqui mano? Parece que tem um elfo morto ali Tem algo para cima da montanha É não é porque meu personagem era não É porque o lugar é ruim mesmo Caralho Que lugar horrível A movimentação desse lugar é bem agarrada e ruim mesmo O que é que tem aqui dentro? É aonde? Maluco Diário de um guardião cinzento Nós vasculhamos a área mas não encontramos nenhum sinal Se ele estivesse aqui já faz um tempo Os pescadores da região são amistosos ao contrário de alguns Eles se lembram como os guardiões cinzentos lutaram para salvar Ferelden na última podridão Eles compartilharam um pouco o peixe que pegaram e nos ofereceram o melhor jantar que tivemos em semanas Eles até me deram a preferência quando viram que eu comandava os outros guardiões E há poucos E há poucos Mesmo em Ferelden Que não se importam de ver um elfo comandar Ah ele era um elfo O Grey Warden A música que ele cantou entregou ele né? Que não se importam de ver um elfo comandar homens É um tipo de gente amigável Depois de tudo que essa terra sofreu nos últimos anos espero que encontrem um pouco de paz É, os Grey Wardens não estão aqui Definitivamente não estão aqui Bom, agora tem que catar os Red Lyrions do Varric né? Nossa, tem muita coisa pra catar Vamos marcar aqui O que que é isso aqui? É um urso que tá aqui embaixo Meu Deus, eu vou... Olha isso, cara Oh meu Deus Ah, foda-se eu vou embora Esse cenário é a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida E o pior de tudo Tu chega nesse mapa grande aqui Não tem um diálogo Não tem um NPC Você não dialoga Não conhece Tu não faz amizade no jogo Tu só faz as missõezinhas espalhadas por aí É muito chato, velho Ó, tem mais um urso ali, ó Vem Vem Vem, Zezinho do Mel Vem Tem que defender a porrada dele Nossa Senhora Que bicho forte Defendi 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 de novo Caramba, doido Jogar de tanque é difícil Você tem que ficar preparado pra apertar o botão na hora certinha Vamos lá A gente ganhou um ponto aqui Ahn Deveria eu pegar esses pontos aqui? Tipo Guarda-costas Acho que não, né? Vamos voltar pra cá Pra Pro começo aqui Acho que eu vou pegar o bônus de Eu causar mais dano Se eu receber dano, né? Pronto Agora eu dou mais dano Quando eu revido Se eu receber uma porrada Aí Liberamos o local, né? Agora é o seguinte Vamos catar o Red Lirium do Varric Acho que eu vou tá tirando o Black Wall Ahn E vou tá colocando o Iron Bull Vamos montar um outro grupo agora? Iron Bull Vivier Não Vamos de Solas Faz um tempo que a gente não vai, né? Como a gente tá indo atrás de Como a gente tá indo sem um tanque Que seria o personagem que vai puxar agro É bom a gente ir com um personagem que vai Que vai tankar pra gente, né? Que vai dar escudo No caso, Solas é perfeito Ahn Isso aqui, pancada Inimigo derrubado Demora mais pra ficar de pé? Talvez Reduz o custo, vai Reduzir o custo é melhor Cadê? Varric Acho que o que o Varric devia fazer Seria dar mais dano Não, isso aqui é ruim Esse negócio de dar mais dano é ruim Pelo que eu tô vendo Vamos pegar coisa daqui de veneno Putz, o Varric não tem aquela habilidade De envenenar as coisas Jogar faca Não sei se isso é bom, não Será que seria bom a habilidade de jogar faca? Penetra a armadura Deixando elas dilaceradas Estranha essa habilidade Acho que eu vou pegar Eu vou pegar ela Vamos testar Parece ser interessante, né? Agora Solas Pega passiva Força dos espíritos A barreira dele tem um bônus Muito maior agora O Iron Bull não puxa agro, né? Tem um problema agora O grupo vai ter que ser muito porradeiro Vai ter que causar muito dano Porque agro não vai puxar Os Solas Os Solas Vai ter que proteger o grupo Caralho Matei os viadinhos com um tiro Com um tiro só Não tem mais loot aqui, não? Não caiu loot nenhum Sacanagem Vamos seguir reto aqui Pegar os Red Lirions do Varric E depois a gente vai estar voltando Para Para o Keep Para ver o que tem Para fazer lá dentro, né? Olha a madeira Lenha Lenha Ah Agora que eu estou lembrando, né? O jogo manda a gente fazer A missão da história In your heart shall burn Acho que é o nome É o nome da missão Eu estou falando em inglês, né? Em vossos corações queimará O jogo manda a gente fazer isso aqui Mas o certo seria só O certo seria fazer Todas as sides primeiro, né? Ei, caralho Eu agarro em todas as pedras, mano Como é que joga um jogo desse, cara? Programado com a bondinha Um jogo programado com O popote Ok Tem uma caverna aqui Não abre? Ué Ué Os Red Lirions Estão ali dentro, né? Que estranho, cara Vamos ir para aquele lado ali Derrubei Ah O Iron Bull provoca Por algum motivo Eles ficam provocados por ele Nossa, que lugar é esse, cara? Era uma antiga entrada para algum canto, né? Dos anões aqui Não tem nada aqui Pedra Maluco Nossa senhora, cara Não dá para subir Tá, aqui não tem nada, né? Não dá para entrar aqui Que estranho Por que não dá para entrar ali? Vai entender Então acho que eu vou estar vindo para cá Na fissura A gente se vê lá perto da fissura Cara, é impressionante, galera Eu estou há um tempo andando aqui Olha isso aqui Esse caminho todo aqui Não tem nada para a gente pegar no caminho, sabe? Não há absolutamente nada de interessante Nenhum diálogo Nada Eu esperava mais de Dragon Age Inquisition Não estou achando um jogo ruim Mas isso está me incomodando Isso está me incomodando bastante Pelo menos aqui no começo, né? Caralho, a aranha voou A aranha Alguém mandou a aranha para o céu, cara Acho que a gente descobriu todas as regiões da costa aqui A aranha voou Eu entendo que entre as pessoas que você é... O que é o nome? Benhasra Polícia segredita Polícia, basicamente Você espiou sobre as pessoas que você próprio É isso que diferente de Orlais ou Ferelden? Eles têm todo tipo de pessoas que policiam O que eles dizem e fazem, sim Não o que eles pensam O que você acha é o que você diz e faz? Não Caramba O Solas não gosta do Q Da religião O Solas não gosta da religião do Iron Bull, né? Dos Kunari em geral Acho que é porque o Solas é um mago E o mago só tem os pensamentos dele, né? Como arma Então Por ele ser um mago Ele deve ficar muito chateado pelo fato dos Kunari Tirarem das pessoas a individualidade, né? O livre-arbítrio Tipo isso Aqui a porrada vai ter medo Meu irmão Toma Vou ficar do lado dos Solas Habilidade de jogar faquinha Maluco Conseguimos Acabar com o bicho aqui no canto Foi difícil, cara Tem uns demônios que são fortes aqui Esses demônios do gelo Que usam ataque de gelo São muito ignorantes, cara Beleza, não tem mais fissura aqui Talvez se eu fizer uma tentativa Vamos lá O que será que vai ter aqui pra gente encontrar Com essa tocha aqui? Ah, não Peraí Cogumelo Ah, olha só Cogumelo das profundezas É o que a gente precisava Não era? Lotus negro É um dos itens também Cogumelo das profundezas Era necessário Pra alguma coisa Que eu não me lembro Por que que a gente Tá com essa tocha aqui? O Solas Acendeu Fiquei curioso agora Vou abrir esse baú aqui Chapéu de batedor Fereu dano Vamos lá Barulhão de cachoeira Um, dois Três Ok Aqui tem alguma coisa A marcar Beleza Quedas do lírio Pela bruma O azul da água Brilhava mais forte Do que o mar lá fora Eu sabia que eles viriam logo Do diário de Molly Hesslan Datado do 9 e do 3 Da Era do Dragão Selado na fortaleza De Kinlock Torre do círculo Do lago Callanhead Quando Hesslan Foi transformado Em tranquila Em 9 e do 5 Da Era do Dragão Caramba, mano Ela escreveu a história E transformaram ela Em tranquila Cara, que horrível Coitada Ih, tá cheio de aranha Aqui agora Aí fudeu Agora fudeu, né Meu amigo Derruba no chão Dá o grito Pra ganhar armadura Meu irmão Quanta porrada Ah, o Solas Tá com a tocha Na mão, né O Solas Com a tocha Na mão Não luta Puxo de aranha Beleza Completamos a requisição Daquela mulher lá O Filha da Mota Morreu Eu sinceramente Eu sinceramente Não sei Porque a gente Veio aqui Com a Com a tocha Eu acho que não tem nada Pra fazer aqui Com a tocha Meu, olha o dano A gente vai upando De nível Mas a gente Não vai tendo Resistência Contra a aranha Não, cara Aranha é implacável Beleza Ah, tem mais um Aqui pra baixo Vamos pegar ele E embora Eu vou estar Voltando pro Keep E vou botar Os personagens Pra fazer algumas missões E a gente vai estar Dando introdução A outro mapa Já que esse aqui Não tem missão Pra fazer, né Por exemplo Aqui já não tem Mais nada pra fazer A gente pode vir aqui Tem uma caverna aqui Pra gente vir Acho que eu vou estar Fazendo isso, galera Aqui tem uma entrada Aqui, ó Eu posso vir pra cá Vamos lá Vamos teleportar Caramba Olha a entrada, galera Eu tô com medo de morrer Ih, caralho Desci Ah, tô vivo Cadê o grupo? Cadê os amiguinhos? Ih, a aranha Vai comer meu rabo aqui Eu vou correr da aranha Eu vou correr da aranha Pra meio que Ilumina, caralho Cadê o grupo? Cadê a party? Eles não descem O grupo não desce O grupo não desce Enquanto eu tô aqui Ah lá, cara O grupo O grupo não vem pra cá A aranha vai me matar Tá aqui Beleza, matamos a aranha Acho que agora Acho que agora Dá pra gente Esperar o grupo Vim pra cá Por algum motivo O grupo simplesmente Não entrou Acho que é porque A gente entrou Eu entrei sozinho Pelo lugar errado, né Olha isso, cara Ah, tá aqui agora Maluco Esse jogo tem uns bugzinhos Uns glitch Que eu vou te contar, cara Ainda bem que o grupo Desceu aqui Senão tava fudido É aqui que tem que vir Pra poder se bloquear Aquele lugar ali Eu tô cagando Com esses pontos De referência, tá Depois eu vou Tá fazendo eles Mas por enquanto Não Acende Morreu Maluco Esse lugar é foda Tem aranha Pra tudo quanto é lado Aqui Esses aqui São aqueles Stalker Pequenininhos, né Filho da mãe Me enganou Morreu 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 O grupo não tá vindo, cara Ok Eu tô jogando Praticamente solo Aqui Ah, agora o pessoal Tá aqui Mano, que bugado, né Esse lugar aqui É bugado Toma, aranha Maldita Vou dizer um negócio, cara Esse bug Prejudicou a gente Aqui Deixa eu ver um negócio aqui Solas tá nível Chapéu de batedor Isso aqui é pra mim Isso aqui é pra mim Doido Mas eu vou colocar no Varric Porque ele não tem Vou colocar no Varric Porque ele não tem Nenhum chapéu, né Nossa Toma Matei aranha Chegamos aqui do outro lado Caramba Que dificuldade, hein Beleza Passos de Morin Não é raro entrar em uma caverna Nas colunas de basalto Da costa da tormenta E descobrir vestígio De arquitetura ancestral Dos anões Antes da primeira era O povo anão Mantinha uma presença Considerável na costa Guildas de mineração Eram atraídas Aos depósitos de mineral Que na época eram fartos Toda atividade dos anões Parou Quando incursões De criaturas sombrias Forçaram o fechamento Das entradas Das estradas profundas Separando a região De Ozamar É Isso a gente meio que sabe, né Ozamar Declinou economicamente Por causa dos Darkspawns Coletamos um fragmento Eita Esses fragmentos Provavelmente Eles abrem Em algum local, né Bom Eu vou tá pegando Os outros dois fragmentos Aqui tem um local Pra gente ver também Mas eu não tô afim, cara Sinceramente Eu vou voltar de volta Pro Keep E a gente vai ver Daqui a pouco O que faz Aê Tamo perto aqui Cara É Simplesmente Impressionante Como Em toda a exploração Pelo mapa Aqui Pelo caminho Você Não encontra nada Eu Eu me sinto Eu me sinto mal Jogando Dragon Age Inquisition Não é igual Jogar o Dragon Age 1 e 2, sabe Que você tinha diálogos E quests E personagens carismáticos Pra todo canto Não é pra cá Puta merda Dragon Age Inquisition Tem um sério problema De O que que ele quer ser, sabe Parece que eu tô jogando MMORPG Só que Single player Isso é muito estranho Tá faltando Muita coisa Nesse jogo Como que essa porra Ganhou Game of the Year Na época Eu não sei, sabe É esquisito Jogar ele Não é legal Igual o primeiro Ah, é por aqui É por aqui Não, peraí É por aqui ou não é, mano Por onde que é, cara Que bagulho estranho, cara É por aqui por cima Esse é o último ponto De referência Desse mapa aqui Eu odiei Ter que vir aqui Sendo muito sincero Com vocês Vamos reivindicar aqui Árvore de pedra Então Galen atravessou a floresta Até ver a luz da lua Crescente brilhando no rochedo Elise emergiu dos pinheiros E eles se abraçaram rapidamente Antes de partirem Para o navio que os esperava De uma versão local De os amantes inventivos Disse que os amantes Que beijam a árvore de pedra Serão abençoados Com um casamento feliz É duradouro Os que acreditam na superstição Tendem a ignorar Versões da lenda Segundo as quais Galen e Elise Se afogam no mar Caramba Que triste Essa lenda, cara Que lenda triste Astrarium Mais uma constelação de merda Vamos lá Essa daqui é complicada Maluca Essa daqui é complicada Mas se a gente fizer direto Vamos lá Acho que se a gente fizer Diretão aqui Vamos lá Não, peraí Já deu merda aqui Vamos lá Ó Ó Ó Pra cá Tem muita coisa falsa No caminho, né Dá pra ver que tem Muita coisa falsa Aqui Vamos lá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Não Não Fiz merda Quer dizer Eu acho que eu fiz merda Deixa eu ver aqui Não fiz merda não Vem pra cá Vem pra cá Nossa Que sorte, hein Fecha aqui Quase que eu fiz cagada aqui Meu irmão Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Agora deu merda Agora deu merda Galera Ih, não Peraí Não, deu merda Deu merda De verdade Ah, maldito Puzzle Já volto Deu merda Deu merda Meu irmão Caraca A donzela Cara Que desgraça Mano Demorei um tempão Aqui Bom Não tem mais nada Pra fazer aqui, não Eu vou tá voltando Pro keep Simbora Aê, vamos lá Vamos ver as missões Que tem aqui, né Ah, primeiro tem que upar Os personagens, né Infraestrutura Aumenta a capacidade De inventário Conhecimento histórico Eu queria pegar aquelas paradas Que quando a gente pega um item Tem chance de vir vários, né Eu acho que Eu acho que é segredo Que pega Ah lá, recebeu uma erva Uma nova extra Vou pegar esse aqui Isso aqui é muito útil Pra gente Pelo menos agora No começo Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Sobre a costa da tormenta Aliado de Borda do Abrigo Aliado de Borda do Abrigo Quem é esse aliado Ah lá A Inquisição recebeu uma carta de Borda do Abrigo Stark Heaven É o nome, né Saudações cordiais Meu nome é Sebastian Vale O único herdeiro dos Príncipes Vale Da Borda do Abrigo Nossa Também esperava por uma solução Para o terrível conflito Que clamou centenas de vidas em Kirkwall E agora ameaça toda Tedas Estendo a mão de Stark Heaven Amizade e Inquisição Que junto possamos corrigir as injustiças Que se abaterem nosso mundo Eu vou mandar a Josephine Você baixa o personagem do segundo jogo, né Nosso aliado Vamos vir aqui em Orlé Tem coisa pra cacete pra fazer Desafio do Lago Celestine Pera aí, deixa eu ver as coisas primeiro, né Escolha de um sucessor Ah, é um relatório Vamos aceitar aqui Aparentemente a gente... Ué, de novo? A gente acabou de pegar a missão Tem mais uma Universidade em Orlé Beleza, acho que eu vou mandar Não tem quem... Eu não vou mandar nenhum deles agora Eu vou mandar aqui em Nobreza Comandante Cullen Até onde sei Você era comandante militar Na aventura da Inquisição A Fortaleza Terenfal A segurança dos não-combatentes Que concederam a influência A sua organização Era, portanto, de sua responsabilidade Meu irmão Leonite Ponte Valperdeu... Ah... Os nobres vão cobrar o Cullen, né Eu apelo a você Como homem de suposta honra Que responda pela sua morte Em um duelo Ah... Hum... Vou mandar uma duelista lá O Cullen, ele... Hum, missão de Grey Warden Vou mandar fazer também Deixa eu ver aqui A Ordem dos Templários... Ah não, é dos Templários A Ordem dos Templários recebeu um pedido de Perendale para remover um grupo de magos Que se trancou na antiga torre de círculo A população teme pelo que os magos possam planejar para a cidade E dados os rompimentos recentes do véu Há perigos reais a serem considerados Nós não sabemos qual é a condição dos magos lá dentro Pela segurança de todos os envolvidos Devemos lidar com a situação antes que as tensões aumentem ainda mais Se devemos honrar a fé do Arauto colocado em nossa ordem Devemos realizar nossos deveres sagrados Vou mandar Vai lá, Leliana Beleza Bom, é o seguinte Eu não fiz tudo que eu queria ainda Deixa eu ver aqui Eu já liberei um lugar aqui Que é... Esse pântano aqui, zoadaço E a gente vai fazer a missão nele no próximo episódio, galera Bom, eu vou estar encerrando por aqui Esse foi o episódio mais chato de Dragon Age Inquisition Sendo muito sincero com vocês Eu odiei explorar a costa da tormenta Foi um tormento Foi um tormento Explorar a costa da tormenta Esse lugar aqui não tem como entrar ainda Porque tem uma caverna que tá fechada aqui Mas até o próximo episódio, galera Fui! Fui! Obrigado.